É segunda-feira, é aquele dia mais que especial, é dia do seu direito. Vem pra cá porque é o seguinte, é sensacional esse nosso momento de muito esclarecimento, esse momento de todas as dúvidas sendo dissipadas. Então, antes de mais nada, vovó Emília Correia, vinhetinha no ar, por favor. É isso aí, a June está na área. A June está na área, boa tarde, boa tarde a todos. Só me conta da emoção do coração ao ver a netinha. Não, não tem como contar, só tem como sentir, né? E ela já veio correndo assim pro abraço. Aquela coisinha, uma boneca, gente do céu. Uma boneca mesmo. Tivemos oportunidade de mostrá-la, inclusive, no Canadá, mas que ela venha pra cá. Ah, eu quero que ela venha, eu vou combinar com a mãezinha dela. Exatamente, vamos combinar direitinho e vamos combinar a primeira pergunta aqui, por gentileza, produção Júlio Menezes, 18 do Forte. Tenho três filhos, uma delas faz tudo por mim. Posso deixar toda a herança pra ela? Olha, Júlio. Então, Júlio, eu até entendo, entendo o desejo, né? Às vezes tem sim um carinho mais especial pra um filho, uma filha, tanto mãe, pai, mas nesse caso, não pode, tá? A não ser que você pode, você não pode assim, de logo não pode, porque a lei estabelece 50% de disponibilidade quando você está vivo pra você fazer o que você quiser. Se não entrar nos outros 50%, você pode até favorecer em vida, você pode favorecer no testamento, você já deixa tudo prontinho, deixando algo mais pra ela ou pra ele, né? Isso é possível, mas o 100% vai dar problema pra aqueles, o direito futuro dos outros herdeiros, compreende? Por isso que a lei estabelece, ó, 50% você pode fazer o que você quiser. Os outros 50% você tem que resguardar o direito futuro. Mas se você quiser usar tudo pra você, na sua vida, você pode, filho nenhum vai poder reclamar. Agora, deixar, privilegiar mais um que o outro só por testamento, você pode fazer. É, mas certinho, e aí a decisão é dele, né? Porque tem a questão do filho indigno, tá? Que pode deserdar, a lei permite, mas aí eu não sei se é o caso. É, presta bem atenção e faz a coisa certinha, né, doutora? Com certeza. Vamos lá pra Clara Maria do Siqueira Campos. Olá, doutora, vi sua live do café da manhã, minha dúvida. Oi, café da manhã. Ó, que legal. É se o direito de habitação da viúva na casa que ela morou com o falecido vale. Se tiver mais que uma casa, e também se tem que colocar os móveis de dentro da casa, no inventário? Boa pergunta, Clara. Olha, boa pergunta, Clara. Com cá. Clara, então, vamos lá. O direito de habitação, o direito real de habitação é fato, tá? A lei diz, mesmo que a pessoa tenha outro imóvel, outra casa, a lei não se posiciona sobre isso. Mas o direito de habitação está assegurado. Os móveis de dentro daquela casa, os móveis, é uma questão também que vai ser conversada com os herdeiros. Os herdeiros podem deixar, pode-se conversar para retirar alguma coisa, mas a casa em si é direito de habitação do cônjuge sobrevivente. Mesmo que esse cônjuge sobrevivente tenha outro imóvel, ele pode, sim, habitar ali. Mas nada que uma conversa entre os herdeiros, um acordo, mas esse direito é sagrado, viu? É, é claro. Então, não pode mexer nisso, não. A não ser que a pessoa concorde. É, o direito é seu, Clara. É, com certeza. Beleza, muito bem esclarecido também. Doutor Emílio, é o Lúcio Gomes, do Santa Lúcia. Ele diz assim, como é que funciona a divisão de bens para um inventário onde há dois filhos e uma companheira em registro de união estável, também relacionado à família? Família. Olha, Lúcio, vai depender muito do regime de casamento de bens, né? Do regime de casamento. Vamos lá. Regime parcial, regime de comunhão parcial. Tudo que foi adquirido durante o casamento, quando o regime é de comunhão parcial, fica para os dois. Então, vai depender muito disso. Os filhos têm direito, o cônjuge sobrevivente tem direito, mas ainda assim vai depender do regime de casamento. Então, tem que observar. Tem o regime de comunhão parcial, tem o regime de comunhão total, tem o regime de separação total de bens. O cônjuge sobrevivente não teria direito. Então, observando isso, sabe muito bem o que se faz. Os filhos, logicamente, estão assegurados esse direito. E tem o namoro qualificado. Ah, esse namoro qualificado já é uma outra história. A Juju gostou. A Juju falou assim, tem um negócio do namoro qualificado, sério. Pede para ela falar. Falei, pronto, Juju. Está tudo certo. E vamos para super mega recado, PagBet. Seu Adalberto, o cara do palpite certo. Seu Adalberto! O senhor é o miserável. Você é fã ou é hater? É aquele palpite de outro, tão certo demais. Fala comigo que você passa de ano. Faça o meu jogo com aquele palpite. Porque eu pego uma melancia para o senhor quando eu vi lá do interior. Bem dozinha! Se o palpite é bom, vai dar bom na PagBet. Porque acertou? É pago! PagBet. A bet mais segura e mais rápida do Brasil. Seu palpite com as melhores cotações e jogos ao vivo no site. Acho que vai faltar melancia. É, fica tranquilo, Tia, que ela volta. Deixa eu mandar um abraço para não esquecer. Eu quero mandar um abraço para a dona Jô, lá do Orlando Dantas. Jô! É, do condomínio Parque das Aves. Um abraço para ela. Diz que ela assiste a gente sempre. Gosta demais. Um beijo para você com muito carinho e respeito, querida. Jô! E o Tia também que está de olho. Tia! O Tia, se liga, Tia. Vamos lá, bota aí, Juju. Isadora Mello, do Dom Luciano. Quando o salário do alimentante venha a aumentar, é possível realizar revisão dos valores pagos a título de pensão alimentícia? Sim. Português perfeito, hein? É mesmo. Isadora, pode sim, viu? Olha, sempre que o salário do alimentante, né? Daquela pessoa que paga, aumentar ou diminuir. E pode entrar com a ação de revisão de alimentos, tanto para aumentar, quanto para diminuir. Mas isso também tem que ser comprovado. Não basta chegar e dizer, não, olha, ele está ganhando mais, tem que comprovar, ele está ganhando menos, isso aí não se reclama, né? Mas pode sim entrar com a ação de revisão de alimentos, essa pensão pode aumentar ou pode diminuir. Além do desconto em folha, às vezes, direto, quem sabe, se for esse o caso. Que é bem seguro, né? Que é bem rápido, seguro e não tem erro. Mas nem todo mundo tem, quer dizer, o autônomo não tem. Já não tem, então tem que haver esse acordo legal, né, doutor? Com certeza, perfeito. Eu conheço bem a dispensão, né? Ô moço para conhecer a dispensão alimentícia. Márcio Souza, Cidade Nova. Nunca trabalhei e nunca contribuí para a Previdência. Eu tenho direito a algum benefício? Então. Escolheu não trabalhar. Pronto. Então, Márcio, quem nunca trabalhou e não recolheu, ou seja, nunca contribuiu com o INSS, a lei estabelece, por exemplo, para as pessoas idosas com 65 anos, a partir de 65 anos, se ela nunca trabalhou, ela pode buscar o auxílio social, que é o LOAS, né? Que é a lei de auxílio social aí, que é uma contribuição mensal, mas tem que comprovar. Comprovar a renda, comprovar, no caso, a idade e para pessoas com deficiência, também essa LOAS, para quem nunca contribuiu, também tem direito. É uma ajuda, tem os requisitos que a pessoa tem que comprovar e aí, comprovando o INSS dá ok. E mesmo que o INSS diga não e a pessoa tiver direito, pode entrar com a ação e a justiça determina que pague. E, de repente, ele tem as razões dele para não ter trabalhado, inclusive, por alguma razão específica, né, doutora? Exato, exato. Vai saber, quem sabe, né? Doutora, para fechar, Maria José, Nossa Senhora do Socorro, recebo pensão por morte. Se eu me aposentar, peco a pensão? Outra dúvida, boa pergunta. Se já sou aposentada e der a entrada na pensão por morte, eu peco a minha aposentadoria? Excelente dúvida para muita gente, doutora. Muita gente, Serginho. Maria José, a sua dúvida é a dúvida de muita gente, como muitas dúvidas aqui, tá? Então, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. A aposentadoria diz respeito ao tempo que você passou trabalhando, contribuindo, e é um direito que você vai ter se você, logicamente, levar isso adiante, né, dessa forma. A questão da pensão por morte é, às vezes, você está convivendo, é união estável, casamento com alguém que morre e ali o cônjuge tem direito a receber aquela pensão por morte, não poderia se a pessoa ficasse viúva de novo, aí recebesse a aposentadoria, que é uma coisa do trabalho dela, uma pensão por morte e outra pensão por morte, aí não. Aí a pessoa vai ter que escolher entre uma ou outra, no caso da pensão por morte. Não tem efeito cumulativo, doutora? Não, nesse caso não. A pessoa, se uma pessoa fica viúva duas, três vezes, vai ser três pensão por morte, não pode, vai ter que escolher a maior. Aí você vê como é que a gente se dá bem, a gente acompanha, a gente segue o raciocínio do doutor Emílio, a gente quer acrescentar e não atrapalhar aquilo que você está expondo. Com certeza! Entendeu? É, doutor? Acho que é por isso que o povo gosta. Deixa eu falar, mas de repente eu estou aqui pensando também como a outra pessoa. Mas é muito bom, Sérgio. Como se eu fosse o telespectador. Isso! Como se eu estivesse assistindo. Faça isso sempre, toda a vida. Então. Porque só ajuda, às vezes, complementa algo que a gente não disse. Sem interromper e sem atravessar seu raciocínio. Não atrapalha nunca. Júnior, a gente te ama, Júnior. Aparece por aqui, menina. Alô, Tunay. Alô, a... Lara. Lara. Um beijo para a Lara, para o Tunay também. Bem-vindos ao Brasil, tá bom? Com certeza. Vocês estão no melhor lugar do mundo, que é Aracaju Sergipe. Querida, só lembrando, arroba... Arroba Emília Correia no Instagram, no Facebook. E amanhã tem podcast no canal Emília Correia no YouTube. Sete da noite eu estou lá. Ela primeiro convida a gente. Eu mandei vários ois para ela, terça-feira passada. É, isso mesmo. Olha, daqui a pouquinho a gente está lá, no Instagram. Depois ela fala assim, vai para o YouTube, 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 vai para o YouTube. Pronto. Falou umas 39 vezes. Mas eu falei para o YouTube. Vai, 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 vai. Querida, um beijo. Tchau, querido. Beijo na June. Tchau, tchau, tchau.